Um amigo me perguntou por que meu carro é tão importante pra mim. Eu respondi, meu carro é uma representação de quem eu sou. Ele demonstra a paixão, criatividade e estilo que eu tenho. O carro me oferece liberdade, me afasta dos meus problemas. É como se quando você estivesse no seu carro, você pudesse expressar seus sentimentos com o rompo do motor e a velocidade. Não importa o que você dirige, todo carro tem a sua alma, assim como o motorista. Por isso meu carro é tão importante pra mim.